Música O site da Agência Nacional de Energia Elétrica pra você consultar é anel.gov.br E sobre o consumo e a produção de energia no país a gente conversa agora com o Felipe Brasil Ele é assessor de meio ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CREA E você, como sempre, está convocado a participar dessa conversa Tanto pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 Quanto pelas redes sociais, o arroba Canal Futura pelo Twitter e o Canal Futura Oficial no Facebook Muito bem-vindo, Felipe Obrigado pelo convite A gente agradece você ter aceitado Bom, 90% da matriz energética está baseada em hidrelétricas A gente vive um momento global de crise ambiental Mas especialmente de crise hídrica que é a base do que movimenta uma hidrelétrica Há outros projetos em curso, grandes hidrelétricas, pelo menos três sendo construídas É racional pensar nesse modelo de agora pro futuro diante dessa realidade difícil? É uma questão muito complicada, porque nós acabamos deixando a nossa matriz muito dependente Do modelo de geração hídrica, do modelo de hidrelétrica ou geração hidráulica E esse modelo é extremamente dependente das chuvas E nós estamos vivendo um momento muito difícil, atual, que é uma seca já prolongada A gente tem agora um pequeno momento de chuva, nós ficamos no ano de 2014 com uma grande estiagem E em 2015 também, pelo menos os períodos de chuva de novembro a janeiro, nós tivemos uma grande estiagem E principalmente nas áreas de maior consumo de energia Então, o correto é que a gente faça aí uma reversão o mais rápido possível Para um modelo mais diversificado, um modelo que tenha paulatinamente uma menor dependência da energia hidrelétrica Isso é fundamental, tanto no curto prazo como no longo prazo Bom, a gente tem investimentos na energia eólica, sul, nordeste já tem uma mínima base Mas o que é preciso para investir mais nesse tipo de fonte renovável, já que o Brasil dispõe de um clima favorável para isso? Claro, o Brasil tem um litoral enorme, com uma potencialidade de geração de energia através do vento eólica Que vem a ser quase duas vezes o que a gente já consome hoje, ou seja, então um potencial enorme Houve um investimento na geração, embora seja considerado um investimento já tardio Mas nós fizemos pouquíssimo investimento na distribuição Então hoje, do potencial gerado, a energia eólica, a gente vai ter ainda dificuldade para distribuir E é uma energia que hoje já se tornou mais barata Ela tem competido, inclusive, com a energia hidráulica, com a energia das hidrelétricas E nós temos um sol, um país dentro de um país tropical, um equatorial tropical E que tem uma potencialidade de geração de energia através do sol Tanto o aquecimento direto como a geração fotovoltaica Que o Brasil não explorou Então é óbvio que não temos sol à noite, não temos sol com toda a intensidade durante o ano Mas é uma matriz excelente para ser utilizada como matriz complementar Da mesma forma, nós temos a biomassa, temos a possibilidade de utilizar as energias das ondas do mar O lixo também, né? Em que ponto se poderia juntar dois planos aí? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos com o planejamento da energia no país? Essa é uma questão fundamental Ou seja, os resíduos, principalmente os urbanos, o lixo Eles têm uma quantidade muito grande de energia que poderia ser explorada Ou através das centrais termoelétricas a lixo, né? Utilizando o resíduo como um CDR, que é um combustível derivado de resíduo Ou o próprio material orgânico do resíduo e do lodo de esgoto Poderia ser utilizado para a geração de biogás Então utilizar esse gás, inclusive, também nas termoelétricas De uma forma geral, o Brasil investiu nesse período da Política Nacional de Resíduos Sólidos Numa coisa emergencial, que são os aterros sanitários Muito pouco se fez em relação à geração de energia elétrica Ou a cogeração dos resíduos sólidos urbanos Felipe, muito obrigada, viu? Pela sua conversa aqui no Jornal Futuro Obrigada, 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 obrigada